pequenas e microempresas. Tive a feliz oportunidade de representar o Senado em algumas missões no exterior e participei de eventos e audiências públicas fora de Brasília, o que enriqueceu minha perspectiva sobre o papel do Senado e alargou os horizontes da minha visão do Brasil e da minha visão do mundo. Outra frente de trabalho, seu presidente, foi a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Além de realizar diversas audiências públicas em dois anos, conseguimos deliberar sobre 294 matérias. Entre as contribuições que a CMA deu à sociedade, ressalta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em reunião conjunta de comissões e atualmente é uma realidade, pois se tornou lei sancionada pelo presidente Lula. Essa lei, que regula o gerenciamento do lixo em todo o país, está em fase de implementação pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, pela sociedade brasileira. Além disso, venho lutando intensamente pela modernização e pelo aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro. Neste ano em que celebramos os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, apresentei propostas e discuti com meus colegas iniciativas que visam a consolidar e expandir os direitos do consumidor e aprimorar o ambiente em que se desenvolvem as relações de consumo no país. Com a ajuda de um grupo de trabalho constituído pela CMA, formado por técnicos do Senado e do Ministério da Justiça, promovemos um ciclo de debates com a autoridade do setor para colher subsídios. Foram apresentados à Casa 11 projetos de lei que visam a modernização do Código de Defesa do Consumidor. Ainda por intermédio da CMA, promovemos em 2008 o ciclo de debates, controle público e instrumentos de cidadania. O objetivo do evento foi aumentar a participação da sociedade e a transparência das ações dos órgãos públicos brasileiros.